Música Era uma casa que em 82 eu gravei um vídeo com meus filhos jogando bola na rua porque as pessoas diziam que eu morava no Morumbi Sério? Então eu gravei um vídeo pra televisão pra mostrar que eu morava na rua Maria Azevedo Florencio em 230 em São Menado do Campo Foi a primeira casa que eu comprei Uma casinha de 33 metros quadrados E naquela casa morava eu, a minha mulher, três filhos e a minha sogra Uma casinha de 33 metros quadrados É a primeira vez que eu vou no Ciro de Nazaré E a Janja foi e ela achou maravilhosa E ela me convenceu que esse ano eu vou visitar o Ciro de Nazaré com ela E vou convidar o papo Música 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 Música